Olá, criando! Nós vamos começar agora as nossas revisões final. Olha, a gente tá chegando, a taba final de mais um ano e nós vamos fazer o quê? A revisão das provas ministrais. E nós vamos fazer uma viagem, um safari, um livrinho muito especial e o nosso quarto livro do nosso projeto de literatura do Médici. Que legal, né? Então, nós já fizemos leitura, nós já trabalhamos os animais, nós vamos fazer agora uma revisão do que nós já vimos. E nós trabalhamos o quê? O livrinho de quem é esse bumbum. A autora Karen Wall, ela teve a ideia de pegar todos os dez animaizinhos que são selvagens para que a criança conhecesse de maneira agradável. E ela deu o título de quem é esse bumbum para que a criança possa descobrir que animal é esse. E é aí que nós vamos descobrir quais são os animaizinhos que estão dentro desse livrinho muito legal. E eu tenho um aluno muito legal, que ele cheio de ideias, e eu vou dizer o nome dele agora, o David Wins, ele diz, Tijonete, olha que legal esse livro. E montou sabe o quê? Pegou o livro e montou como se fosse um zoológico. Olha, gente, que legal! Você pode brincar, brincando aí de fazer um carrossel, um zoológico com os animais. E esse livro que tivesse a oportunidade de trabalhar e manusear de maneira agradável. Então, cada página que tem um bumbum, depois você abre, vai aparecer um animadinho. Então, nós vamos ver no livrinho. Animais selvagens que são a zebra, o tigre, o jacaré, o elefante, o hipopótamo, o urso pardo, o macaco, o rei da selva, o leão e o panda. Dez animais. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Oxi, está faltando algum? Ah, criança, olha aqui. Leopardo. Dez animazinhos que esse livro contempla para que você aprenda mais ainda sobre eles. São animais selvagens? Sim. Por quê? Não são animais para a gente criar dentro de casa. São animais para ver os soltos e livres na selva. E a autora, ela teve toda essa ideia de passar para vocês a característica desses animais. Nós vamos fazer a interpretação. Mas antes, vamos lembrar as vogais? Quais são? A, E, O, U, U, O, I, E, A. Vem, criança, vem, vem brincar. Eu aprendi a ler, aprendi a cantar. Eu estudo na escola, aprendo na academia. Respeito a minha mãe, o meu pai, a minha tia. A, E, O, U, U, O, I, E, A. Vamos aqui lembrar as vogaisinhas. A, E, I, O, U. Conjunto das vogais são cinco letrinhas. Nós temos aqui as cinco letrinhas e nós vamos pegar um animalzinho para trabalhar exatamente o nome dele, que é exatamente o leopardo, a mistura de leão com a pantera. Olha que legal. Então, nós vamos escrever aqui leopardo. Então, leopardo começa a primeira letra do leopardo, é a letra L. L. Primeira letra é L. L também, leão. Leão começa com L. Tem algum outro animal com L? No momento eu não lembro, mas leão, leopardo com L. Vamos colocar a segunda letra. Opa! Vogal é uma vogal. A vogal é E. Tem algum animalzinho aqui começando com E? Tem sim. Aqui, elefante. Olha o som, presta atenção ao ouvir. E. Elefante. Então, terceira letra. Olha só, vamos ver qual é a terceira letra do leopardo. É a vogal O. Tem algum aqui com O? Não tem, mas esse animal também é selvagem, começa com O, é a onça. Próxima letra, quarta. Letra P. Será que tem algum animal com P? Começando com a primeira letra sendo o P? Tem sim. Olha aqui. O panda. Panda começa com P. P. Pato, pica-pau, polvo, animal que vive no mar, o marinho. Já temos o L. Vogal é, vogal O, letra P. E agora, nós vamos para a letra que as crianças adoram. A vogal A. Já temos L, E, O, P, A. Tem algum animal começando aqui com a vogal A? Vamos ver direitinho. Não tem, mas nós temos um animal aqui no Brasil, faz parte da fauna brasileira, que é a anta. Anta começa com a vogal A. Próxima letra. R. Algum animal aqui começado com a letra R? A primeira letra seja R. Não, mas tem um animalzinho que vive, ele vive dentro das casas, procurando, ou armazém, ou nos esgotos. É o rato. O rato começa com R. R de rato. Penúltima letra. Letra D. Tem algum animal aqui, do livrinho da Cariol, que começa com a letra D? Hum, tem não, mas a gente vai lá para a história e a gente vai lembrar de quem? Dinossauros. Dinossauros começa com D. E a última letra da palavra leopardo é a vogal O. Vamos agora ver no todo, fazer a leitura. Le-o-pa-do. Leopardo. Leopardo, a primeira letra é o L. E a última letra é a vogal O. Mas vamos ver quantas vogais e quais são as vogais que fazem parte desse nome, dessa palavra. Vamos lá? L é vogal? Não, é consoante. Aqui, o E é vogal? Sim. Vamos baixar aqui a vogal E e circular aqui a vogal E. O é uma vogal? Sim. É uma vogal. Então, vamos baixar aqui a vogal para ligar e circular a vogal O. Tem mais alguma vogal? Tem. Mas vamos aqui para a próxima letra. P não é vogal, é uma consoante. A é vogal? Sim. Vamos colocar aqui a vogal A. Circular a vogal A. Dentro dessas vogais que nós baixamos, ó. Vogal E, vogal O e vogal A. Tem alguma que se repete no nome? Sim. A vogal O. A última letra da palavra leopardo. Então, temos duas vezes o O. Então, quais são as vogais que estão na palavra leopardo? Vogal E, vogal O e vogal A. Agora, a Tijanei vai fazer aqui uma brincadeira. Apaga a primeira letra. Apaga a última letra. Sempre que a criança for fazer uma descoberta de uma letra, usar o dedo indicado para que ela faça o traçado e depois ela pode usar um material restante, lápis, de cera. Então, eu tenho agora só, tirei a primeira letra e a última letra. Para que a gente possa visualizar qual é, como é que fica. Não dá para fazer a leitura. Então, porque eu preciso da primeira letra e da última letra. Vocês lembram qual foi a primeira letra? Hum, que a gente tem que recolocar lá. Para formar novamente a palavra. Vogal? Foi algum vogal? Não. Foi uma consoante? Ah, é a primeira letra que está no nome do leão. Isso. A consoante L. Primeira letra. E a última letra é a vogal. É uma vogal que está na primeira letra do nome onça. Onça. Isso. É a vogal O. Então, criança. Fazendo o traçado dessa palavra leopardo. Também vocês podem pesquisar sobre esses animais e quanto eles são importantes. E uma curiosidade sobre o leopardo. É um dos animais, gente, que ele é muito esperto. Então, ele é difícil de ser perto. Porque durante o dia, ele dorme, sabe aonde? Nos galhos das árvores. Toma-te o lançoneiro. E à noite, vê o animal no tomo. Por quê? Ele adora caçar à noite. A espertice dele é tão grande que ele procura dormir durante o dia e, à noite, caçar suas presas. Então, é uma das características do leopardo. E sem contar que ele parece com uma onça. Não é uma onça. É uma mistura de leão com pantera. Então, deu leopardo. Leopardo. As manchas dele, se você olhar bem, são diferentes. São rosetas, como se fossem umas rosas, né? E a onça mesmo são manchas diferenciadas do modelo. Então, vamos fazer essa diferença para que a gente possa entender quem é a onça e quem é o leopardo. Legal? Então, até a próxima revisão e estude para que a gente possa ter, ou melhor, ser positivo nas suas avaliações. Tá? Fazer sempre com que a criança tenha segurança quando vai fazer suas atividades. Até a próxima. Tchau.